É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Joel7686. Renato Estranho, que porra é essa? Que porra é essa, Flow? Quase ninguém assiste esse maluco. Ninguém liga. Quanto ele pagou pra vir no Flow? Porque, de graça... Eu mandei uma mensagem sutil, escondida, assim, tá ligado? Caralho, que otário! Esse é o cara que a gente mandou tomar no cu? Porque, de graça, você não recebe de convidados... Ah, desculpa, pior que eu demorei a ler. Deixa claro que tem um valor que fica bolado quando a gente dá bando. Olha só, Joel, olha só. Olha só, pra começar, ou ser o pau no cu? Pra começar, você é um pau no cu. Você é um otário, o otário é um zão de merda. Você não tá ligado ao tipo de gente que a gente simplesmente recusa aqui porque a gente não quer conversar com eles. Tem gente que vocês mandam aqui, que vocês recomendam, que tão bombado, que tão estourado, que tão isso, tão aquilo, mas pra gente isso não tem a menor diferença, tá ligado? Tem uma história que quem trabalha com internet aí conhece, do Monarque, que é exatamente isso. O moleque virou, ah, não, mas eu faço tantos milhões de views, mas eu sou esse cara, eu sou isso ou aquilo. Irmão, caguei e andei pra isso, tá ligado? Pau no seu cu total, porque o Renato, ele é um cara que tá aqui pra gente trocar ideia, porque ele é nosso amigo, ele é bom, ele fala bem, tá ligado? Ele tem uma história interessante. E eu não tô nem aí, cara, se você não conhece ele, tá ligado? Eu não tô nem aí se você não conhece ele. Isso aí não é o que faz o Flo ser o Flo. A gente faz isso daqui porque a gente gosta de conversar com pessoas interessantes. E assim, quando você manda essa mensagem aqui, a única coisa que vem na minha cabeça é que você é um fracassado. Que nem quando teve aqui o Flo sem, tava eu, o Monarque, o Veno e o Dave. Aí tinha comentários do tipo assim, três falido e o Dave. Irmão, se você for um dia na sua vida falido que nem eu, ou falido que nem o Monarque, pode ter certeza, você nunca mais passar sufoco na sua vida, você não sabe o que você tá falando. Eu não posso nem desejar que a sua família inteira seja falida que nem eu, porque senão quebra o Brasil. Entendeu? Vai tomar no cu, cara, você é um imbecil. Tá ligado? Você não tá ligado nas partes, você não tem a menor ideia de como as coisas funcionam. Ainda é burro que gasta dinheiro pra falar merda. Ainda é burro que gasta dinheiro pra ser esculachado ao vivo.